realis rosante 63 sp essa isca aqui foi presente de um seguidor tá seguidor perguntou como é que eu posso ajudar o seu canal dá para mandar uma isca aí para você testar falei dá e aí a gente conversou um pouco na isca que o pessoal está pedindo aqui que ainda não que eu ainda não tenho para gravar é essa realis rosante 63 eu tenho 77 mas não tenho 63 ele falou beleza me dá seu endereço aí mandou a isca tá legal então quero agradecer aí o seguidor que não quer ser identificado mas tudo bem aliás só um detalhe tá todo mundo que mandou alguma coisa para mim preferiu não ser identificado foi bem legal é as pessoas estão fazendo realmente de coração e não para aparecer então muito bom isso um abraço a todo mundo que já colaborou aqui com o canal então acabamento fantástico essa é isso que é simplesmente linda pelo tamanho parece um brinquedinho vamos tentar dar o máximo de zoom aqui nos detalhes porque é realmente impressionante essa isca tá ela vem com essas garateias muito miudinhas claro que se você for pescar em locais com peixes muito pequenas por exemplo lá em igaratá são paulo bem perto da capital aqui tem uma faixa marrom bem bonita lá tem muito jacundá tem piabanha e tem muito tucunaré né e os tucunarés lá são de porte minúsculo não cresce mesmo são bem pequenininhos você pega um peixe lá de mais de 30 centímetros 35 é um verdadeiro troféu né tem um ou outro peixe acima de 40 é bem raro então esse essa isca aliada ao uso de um equipamento bem leve talvez uma varinha de 10 libras 8 libras tá talvez dependendo lá do modelo uma vara de 6 libras você consegue fazer uma boa pescaria de tucunarés e é capaz dessa garateia ser suficiente na nessa nesse tipo de pescaria né uma pescaria realmente muito leve certo pessoal se você for usar essa isca para tentar pegar o peixe um pouquinho maior tá aí vai ser necessário reforçar essas garateias ou trocá-las por anzóis que aí vai dar uma resistência muito maior mas eu ainda não fiz isso não vou nem indicar agora provavelmente um vmc 7237 número 2 que se não me engano o menor tamanho de todos do vmc 7237 número 2 ele deve ficar bem proporcional com essa isca e talvez também uma arura e caju vermelho número 6 aí a gente tem que testar né testar o 6 e o 4 ver o que que fica melhor então vai dar um trabalhinho ainda aí de pesquisa tá se você já testou se você já tem essas informações por favor deixa aí nos comentários para enriquecer aqui o material do nosso vídeo e ser um atalho também para os coleguinhas né todo mundo se ajudando a gente vai ter bastante informação bem legal aqui né o meu líder tá um pouquinho grosso para esse tipo de pescaria porque é um equipamento que eu uso para outra finalidade mas a vara vai tá bem proporcional aqui a varinha de 14 libras de ação bem moderada tá então ó essa isca linda agora vai para a água e a gente vai conhecer os nados dela então tá ali ó bem bem pequenininha vai dar trabalho da gente ver aí mas olha lá tô dando uns toquinhos aqui suaves suaves e o trabalho principal dela que é trabalho de arquibete ela faz direitinho né olha difícil até de arremessar de tão leve e aí agora ó e aliás é um lambarizinho de nada mesmo não é uma piabinha mas trabalha muitíssimo bem e aí eu cheguei completamente aqui o arremesso ela tá tão leve e para o equipamento nessa tivesse com minha varinha de molinete aqui iria muito melhor tá inclusive é o que eu recomendo ser que tá na moda e usar carretilhas bfs mas eu ainda prefiro usar molinete aqui o recolhimento contínuo pelo brilho né alternando aí o brilho com o escuro a gente tá vendo que o nado dela é bem chamativo né aqui eu não tô podendo fazer um arremesso mais forte porque a gente não tem espaço para isso mas é provável que se tivesse na prática na pescaria no rio eu ainda consegui se lançar aqui 15 metros 20 metros com bastante eficácia né mas na piscina fazer um arremesso muito curtinho aqui eu precisaria realmente tá com o equipamento mais delicado linha mais fina líder mais fino mas eu no momento nem tenho esses equipamentos teria de molinete mas não trouxe aqui queria mesmo trazer a isca dá pra gente ver todos os nados né tá prejudicando só meu arremesso e não o trabalho da isca muita gente tem medo de usar um líder mais grosso e tá aqui pessoal 0,57 e eu tô trabalhando com perfeição uma isca de 6,3 centímetros nem lembro quantos gramas tem acho que é 4 e alguma coisa né e não tá interferindo no nado né o líder no tamanho normal um metro e pouquinho e não atrapalhe nada o trabalho da isca né a destruir logo aquela argumentação boba de que você tem que usar líder fininho né acho que o pessoal quer que os lojistas vendam muito mais iscas né acho que lojista faz sentido o lojista se ele quiser ser esperto ele fala não usa o líder bem fininho bem fininho afina o líder que é pra o peixe não desconfiar né pra ele não enxergar é porque aí o cara vai vender muito mais iscas né líder não é fusível já falei isso pra vocês aqui no canal tem até um vídeo com este nome tá vou regravar inclusive com mais argumentos tentar trazer mais informações sobre isso líder não é fusível e como vocês estão vendo aqui líder não atrapalha o nado da isca certo claro estou usando um líder de qualidade um líder macio mas é um líder 057 totalmente desproporcional ao tamanho da isca talvez lá no sul onde a galera pega uns pevas graúdos no meio das galhadas talvez o pessoal chegue a usar um líder até próximo disso aqui tá mas tá exagerado se a gente fosse pescar tucunarezinho ou balinha um peva 045 já estaria sensacional de preferência um líder bem macio poderia ser um da sigua um absorber líderes macios quero agradecer você que assiste os vídeos aqui você que está inscrito no canal e que ativou o sininho claro mandar um grande abraço aí pra quem já mandou isca pra mim um grande abraço pro amigo que mandou essa isca aqui pra mim também e obrigado a todos pelo suporte né a gente passou agora dos 3 mil inscritos mesmo estando há bastante tempo sem postar esse foi um dos grandes apoios também que a gente recebeu aí nesse momento de pausa aqui do canal tá legal? então abraço a todos deixa aí nos comentários o que você achou deixa aí também as informações sobre a sua produtividade com essa isca quem usa essa isca né onde pega peixe como é a produtividade de vocês e até a próxima isca e aí e aí e aí Obrigado.